Olá, galera! Aqui é a Ray, eu vim fazer mais um... GAME! Meu povo, olha quem tá aí tocando piano se não é a véia. Olha lá, falando. É a professora malvada, minha gente, ela mesma. E olha nós aí, nós viemos trollá-la. Pra quem não tá entendendo nada, galera, esse daqui é o Prankster 3D. É um game dos mesmos criadores do Professora Malvada, aonde a gente também trola a Professora Malvada. Eu já joguei uma vez aqui, mas tava em formato vertical, né, galera? Não tava em formato, assim, de tela aí pra vocês, horizontal. Era uma versão teste e agora a versão tá aqui concluída, galera. Muito legal o game. A gente jogou, acho que, duas vezes a versão teste, eu mostrei aí pra vocês. E agora nós viemos aqui com a versão oficial do Prankster 3D, que é um game dos mesmos criadores do Professora Malvada. Então, galera, já vai deixando aí muito like. É muito incrível o game. Deixa muito like. Eu vou deixar aí na descrição, tá? O game pra vocês. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E como nós estamos com piano aqui na frente, eu vou deixar de palavra secreta, piano, beleza? As primeiras pessoas a comentarem, piano, vão ganhar coração. Esse game daqui, ele te dá duas opções sempre de troll, pra ver qual vai funcionar melhor. E aqui ele tá achando, ele tá me dando a opção de trollar o banquinho do piano, ou trollar, hum... Eu acho que é, tipo, a afinação do piano, beleza? E aí a gente vai fazendo as trolls aqui, que são um pouco diferentes do outro game, mas também é muito maneiro, galera. Então, bora continuar jogando aqui. Eu vou trollar o banquinho da véia. Vai lá. Olha lá, galera. Pra quê? Pra quando ela sentar, ela tomar um tombão. E aí agora me dá a opção de trollar o piano, ou de trollar a partitura, que é a música, né? Ali, o escritinho da música, né? Como é que ela vai tocar. Eu vou trollar o piano. E vamos ver se vai dar certo, gente. Olha lá, ó. Dei uma trolladinha no piano dela. Tá vendo? E dei uma trolladinha no banco. E vamos ver o que vai acontecer. Se vai dar certo, se não vai dar. Olha lá, ó. Meu Deus, tô tocando muito mal. Meu Deus, que horrível essa música. Tô tocando péssimo. O que que aconteceu? Ué. Ué. Gente, falhamos. Mas eu não sei o que fiz de errado. Vamos tentar mais uma vez. Bom, galera, bora lá de novo. E vamos ver, ó. Energia. Adicionou energia aqui pra mim. Eu tinha trollado o banquinho. E depois eu tinha trollado o piano. A cara dela. Meu Deus. O que que eu vou fazer agora? Eu vou trollar o banquinho. Mas eu vou trollar a partitura. Então, bora lá. Vamos trollar o banquinho. Pra ver se a troll vai dar certo. E agora eu vou trollar a music paper, que eles chamam, né? Vamos ver. Que é a partitura. Que é onde ensina as notas que você vai tocar. E vamos ver se vai dar certo agora, né, minha gente? Vamos lá. Ih, eu não sei o que que eu toco. Eu tô tocando tudo errado. Tem alguma coisa errada aqui? Tá tudo errado. Meu Deus, eu não tô conseguindo tocar direito. Ah, voei na parede, minha gente. Trollamos, galera. Conseguimos. Trollamos. A gente trollou o banquinho e depois a partitura. E deu certo. Então, bora pro próximo nível, né, gente? Vamos lá. Bora lá, galera. Nível 3. Ah, e esse tinha na versão teste que eu lembro. Mas tem tanto tempo que a gente jogou que eu não lembro direito o que que a gente precisa fazer. Ó lá, ó. Esse tinha na versão teste. Eles incluíram algumas coisas da versão teste e acrescentaram mais níveis. E vamos ver agora se vai dar certo, galera. Eu acho que a gente tinha que trollar o freio. Então, vou tentar trollar o freio aqui. Vamos ver se vai funcionar. Bora lá trollar o freio do carro da véia. A véia dirige, gente. A véia faz tudo. E eu lembro que a gente tinha que pintar um muralzinho ali pra ela achar que ela tava indo pra rua. Então, vamos pintar o mural. Vamos pintar o mural. Olha lá, ó, 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 ó. Pintando o mural pra parecer que tá indo pra rua. E aí, sem freio, ela vai bater de cara na garagem. Vamos ver se vai dar certo. Lá vem ela, gente, ó. Dirigindo um carrão. E vamos ver se ela vai conseguir. Vamos ver se vai dar certo a troll, gente. Eu não lembro direito, mas eu acho que era... Ai, deu de cara, minha jantiantinha. Ela deu de cara. Nós conseguimos completar mais um nível. Bora lá a gente continuar esses níveis. Bora lá. Olha que doido, gente. Ela tá assistindo um programa tipo de... De goblins, sei lá, de monstro. E ela me viu. Fechou a janela. Esse a gente também participou. Também teve na versão teste. E a gente tem que trollar a TV dela. Aí tem a opção de trollar a TV ou trollar o controle. Galera, como ela tá sentada ali no sofá com o controle na frente, eu vou optar por trollar o controle. E vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Peguei. Eita, quebrei o controle. Minha nossa senhora, dei um pisadão no controle. E agora tem a opção de óleo ou garrafa de refrigerante. O que eu vou fazer, gente? Eu acho que vai ter que ser óleo pra ela levantar e ligar a TV e tomar um tombão. Bora lá com óleo. Vamos ver, ó. Tacar um óleo aqui. Que aí ela vai escorregar e tomar um super tombo quando ela for ligar a TV. Galera, será que vai dar certo? Olha lá, ó. Ah, essa TV não funciona. O controle... Ah, meu Deus. Gente, a TV caiu na cabeça dela. Olha isso. Gente do céu. Vamos ver se agora vem um nível novo diferente da versão que a gente tinha testado. Bora lá. Galera, parece ser outro do carro. Eu não lembro se a gente jogou esse. Ela tá com um carro diferente. Rosinha, né? Porque a gente destruiu o antigo. Olha lá, ó. E eu tô assim, hello, oi, me dá uma carona. Ela tá reclamando, ó. Não me enche o taco. E agora o que a gente vai ter que fazer? Hum, a gente vai ter que trollar o carro dela. E tão me dando a opção de óleo ou de chave de fenda. Gente, como tem um pneu ali, eu acho que o óleo não vai adiantar. Eu vou pôr chave de fenda. E vamos tentar trollar. O que a gente vai fazer? Vai trollar o quê no carro? Eu não sei, eu não tô entendendo o que a gente tá fazendo. E agora a gente pode furar o pneu ou trocar o óleo. Eu vou furar o pneu. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Porque aí quando ela trocar o pneu... Vamos ver se vai funcionar, galera. Então o que eu fiz? Eu quebrei o equipamento e furei o pneu. Vamos ver se vai dar certo. Ela olhou. Ih, eu acho que ela percebeu, hein. Ah, não. Ela vai lá, ó. Pegou o equipamento. Que vai tá trollado. Ai, caiu em cima dela, gente. Olha isso, gente. Gente, conseguimos mais uma trollada aqui na Professora Malvada no Prankster. E vamos ver o que tem no próximo nível. Bora lá. Bora lá, galera. Ah, esse eu lembro que a gente também fez na versão teste. Ela tá com o lixo pra fora e a gente tem que trollar o lixo ou o jornal. Agora não lembro. Vamos tentar trollar o lixo pra ver se vai dar certo, gente. Gente, olha lá. Trolei o lixo. A lata de lixo. E agora eu posso... Ah, tem a opção de um gambá ou de uma serra elétrica. Eu acho que eu vou colocar um gambá no lixo pra ela se assustar. Eu não lembro se era isso. Vamos ver. Olha lá, galera. Peguei o gambá e tô colocando... Eu acho que eu vou colocar no lixo, né? É. Na lata de lixo. Pra se ela vier jogar o lixo fora, ela se assustar com o gambá. Será que vai dar certo, galera? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Ela tá vindo. Ela tá vindo, hein? Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. O gambá foi em cima dela. Deu certo, galera. Deu certo. Conseguimos, galera. Vamos pra mais uma troll. Vamos lá. Bora lá, galera. Ah, essa troll a gente também fez. Também estava na versão teste. Mas eu não lembro direito como a gente faz. Ela tá cuidando da flor. E a gente tem a opção de colocar veneno ou sal. Eu vou colocar... Ah, não. Isso não é veneno. É controle de pragas. O sal. Eu acho que era o sal que a gente tinha que colocar. Vou colocar sal. Olha lá. Peguei o sal. Porque o sal acaba... Se você colocar sal na água das plantinhas, a plantinha murcha, né, gente? Ai, eu tô com uma pena de fazer murchar a plantinha. Mas é uma plantinha malvada, né, gente? E aí tem a opção. Então, mole ou sem sol. Eu vou pôr molhar pra ela usar a água com sal. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, galera. Eu espero que sim. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, gente. Ela pegou o regador. E tá lá, ó. Indo pra plantinha. A plantinha. Lá, 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 lá. Vamos ver se vai funcionar. Funciona, funciona, funciona. Funciona? Ai, minha plantinha murchou. Eu vou chorar. Meu Deus. Gente, lembrando, isso daqui é só um game. A gente não deve trollar os mais velhos e sim respeitá-los, não é mesmo? Mas vocês sabem disso. Eu sempre falo isso aqui. Vamos pro próximo nível. Olha, galera. Esse nível eu acho que é novo. Eu não lembro desse nível na versão teste. Ela tá no banheiro. Tem um patinho de borracha. E tem uma banheira. E agora eu tenho que colocar alguma coisa no banheiro. Um sabão ou luvas. Eu acho que eu vou colocar o sabão pra ela escorregar, né? Vamos ver. Ai, que nojo. Que porca. Que porquinha. E agora eu posso colocar uma coisa que aumenta a espuma. Ou uma coisa que abre o ralo. E agora? Vou abrir o ralo. Vamos ver. Vamos ver. Ah, é aquela coisa, aquela parada que faz o ralo não entupindo. É isso? E agora? Ela tá desentupindo pra tirar o sabão. Conseguiu tirar o sabão e tá tudo limpo. Fizemos besteira. Vamos tentar de novo. Bom, galera, bora lá tentar de novo, ó. Lá vai ela. E eu vou fazer primeiro, então, agora sim, ó. Eu vou tentar o sabão. Pra entupir, né? E aí eu vou colocar o que faz muita espuma. For o ambuster. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, minha gente. Gente, lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem ela, hein, galera. E aí vai tá entupido. E ela... Ué, ela tirou? Ela conseguiu tirar? Então não é o sabão. A gente vai ter que pôr luva. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Bora ver agora, galera. Eu vou pôr a luva. E qual era a outra opção? Eu acho que eu vou pôr... Ó, eu acho que eu vou pôr a luva. Belezinha. E agora eu vou pôr a espuma. Vamos ver se vai dar certo. Senão a gente vai tentar de novo, mais uma vez, pra ver se dá certo, gente. Olha lá, ó. Ó, meu Deus, a Renatinha tá com uma luva dentro da minha privada. Ai, meu Nossa Senhora, explodiu. Galera, conseguimos. Completamos. Eu acho que eu vou parando por aqui. Ainda temos mais níveis, mas eu vou fazer o seguinte. Se vocês gostarem muito, 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 eu volto pros níveis mais novos. Porque eu acho que daqui pra frente deve ser só nível novo, né? Não sei. Eu tô jogando aqui junto com vocês. Então, galera, vai deixando muito like. Vai se inscrevendo no canal. Vai ativando o sininho. E nos vemos no próximo game.